Tá que pariu, parece mesmo Tá doido Olha que nojo Eu oro muito Eu oro muito Tem vontade de ver Benício A roupa branca, bonita Chegou Benício Benício Ressuscitou Tava morto Vem buscar ela Vem buscar ela Vem buscar você Você vai buscar a minha filha Você vai errar pro céu Ela quer ir pra você não Esse é o irmão dela que morreu Benício Tão imitando ele E agora vai tomar café Quem vai primeiro Quem vai primeiro Vai, é bom Ô Benício Como é lá no céu, Benício É bom O irmão dele que morreu Tá imitando o irmão que morreu Uma brincadeira de família Teatro Se beijou Os cinza É velhíssimo É velhíssimo É velhíssimo É velhíssimo É velhíssimo Eu vi O que é O que é É velhíssimo Que não tá grandpa Isso É Tá vivo É Tá vivo Tá vivo É o menino, é o menino, é o menino, pode dizer que mesmo ele tinha morrido? Não, que eu via. É que é o gato embora. Nasceu a alma, a alma penada no sítio portal, o remissão e voltou, do início, 99 anos. Diga que vem buscar o dinheiro da terra. Diga que vem buscar o dinheiro da terra. Ah, vamos embora. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Agora, vamos lá, vamos lá. Deixa ela passar para ir para lá no Benício. O Benício está alegre, o Benício apareceu. O Benício está aparecendo. E o chapéu, o chapéu... Mata, Tute. Mata, 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 mata. Vamos matar. Está passando fantasma aqui agora. Mata. Vai matar. Bora, mata. Meu Deus, o fantasma aqui está ao vivo. Benício, agora vai recolher para o céu. Vai, simbora. Parece. Parece mesmo. Parece com o irmão. É só brincadeira de família. Vai matar a saudade. Vai. É só brincadeira de família. Vai. Vai.